Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez agora vamos com o episódio 17 de Street Fighter do SBT sim, eu estou fazendo esse vídeo depois que eu gravei o outro porque eu já quero ver o que vai acontecer, porque eu fiquei muito empolgado, continuo com o nariz entupido, continuo com a garganta zoada, provavelmente eu vou espirrar de novo nesse episódio, mas eu não ligo, eu não ligo, eu quero muito ver o que vai acontecer nesse episódio, mas antes não esqueça de curtir, comentar e escrever aqui no canal de Reacts, canal de games aqui no link na descrição, meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir One Piece, e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fique à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem emoção, bora lá pro Reacts! Ele conseguiu... Mas, ó, não é uma crítica, mas eu acho que seria muito assim mais impactante se eles colocassem um tipo um eco, um eco na voz dele quando ele falasse Hadouken. Tipo, quando eles soltaram os golpes lá em Cavaleiros do Zodíaco, Hades, eles soltavam os golpes e davam um eco muito louco, eu acho que o eco aí ficaria da hora também. Mas você tá bem? Não, você não tá bem. Não, você não tá bem. Cara, você tá se arrastando na areia, isso deve doer muito. Eu consegui, até que enfim, até que enfim, eu consegui o meu próprio esforço. Faleceu. Foi uma noite divertida, mas eu acho que já chega, não é mesmo, Garouken no Master's? Então que venha, vai ser o meu último golpe. Mano, ele tá com os dois pés zoados, velho, os dois. O cara entrou no peito dele. Entrou, tipo, pode ter perfunado o pulmão dele, velho Mas ele deu uma paulada Na bochecha dele Uou Fincou Fincou o Vega no Fincou o Vega no No lustre Vai despertar porque Ele ganhou Ela está chorando Ele não pode morrer, ele precisa dele vivo É, parça É É Exatamente Matou ele? Ele está morto? Pela reação do público, ele está morto E o olho dele está branco, então eu não sei se ele só está desacordado ou está morto Pela reação do público Será que eu ganhei? Será que eu ganhei? Tipo, para derrotar, ela tem que sair do feitiço e para ela sair do feitiço ele tem que ser derrotado Só que ela não saiu do feitiço ainda Acordou Aê Dá uma paulada na porta, dá um chute, sei lá Que agonia Senhorita Aqui está a chave da arena Calma, ei, calma Não, não é assim também, mano Ele está todo cortado, calma Olha isso, mano O ombro, as costas O peito, os dois pés A perna Nossa, velho Você ainda está vivo, mano Eu não iria recalmar se ele morresse ali daquele jeito Tipo, mano E assim, é tipo, muito impactante ele morrer desse jeito Ele só vai escapar e cair Ela só vai escapar e cair Não, 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 não Não, 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 não Mas você, me dá um trabalho danado, hein? Gostei dessa Mas que sujeito admirável Qual vídeo pra minha mansão? E que papinho, hein? Pois não, senhor E eu já avisei o doutor também E que papinho E quanto ao pai daquela garotinha Pode ficar descansado O nosso espião, Balrog A Círia está cuidando disso Está tudo sob controle Cara, esse Balrog Eu nunca ouvi falar na minha vida Balrog já deve estar cuidando de todos os detalhes no aeroporto A ordem que foi dada a ele é matar Assim será feito Levamos muito tempo arquitetando o crescimento da Shadaloo Não é Interpol agora que vai estragar o nosso plano Ah, Chamele White Chamele White Nossa senhora, cara Você não teve um câncer de pulmão ainda? Que bom Tinha no mínimo uns 10 ali Ah, o Akuma Oh, gostei Uma mulher de respeito Ah, é uma personagem também Essa também não conheço Não sei quem é não Oh, não é por nada não Mas Chamele White parece muito nome de atriz pornô Fala o mesmo Não tem a Emma White? Então, a Chamele White Vocês que são jovens, não pesquisem Não pesquisem Essa pessoa Os dois personagens eu não conheço Não faço nem ideia que isso aí Nunca vi no jogo Nossa, olha como ela tá aí Era a Chun-Li ali no papel? Ah, então ela é do bem Achei que ela era do mal Chamele White Ex-agente secreta do MI5 da Inglaterra Na época se culpava da eliminação dos terroristas do Ira Era tida como a melhor no cumprimento da missão Foi dispensada do MI5 por causa do seu desaparecimento misterioso Não estou interessada no meu passado Agora vamos ao que interessa Bonita Muito bonita Olhos verdes Esse é o nosso objetivo Eliminar esse homem É a sua missão Seu nome é Duval O mais destacar comissário de Hong Kong E além da perspicácia Conhecer como mestre da escola Kung Fu Também é agente secreto da Interpol Seu colega de serviço, não é? Aparentemente Na realidade ele é agido como o rei do narcotráfico Filha da mãe Nossa, está enganando muito ela Também é um espiel que explora o seu próprio cargo Para passar informações a outros sindicatos Filha da mãe É literalmente ele descreveu o Bison praticamente É uma missão secreta procedente do próprio secretário da Interpol Um meio para evitar que os membros da corporação se matem ultimamente Ou ele, né? Ou ele descreveu ele Filha da mãe Filha da mãe Putz, mano Pior que eu acho que ele vai morrer E esse é o pior Eu acho que ele vai morrer Onde é? É o pior É o pior Sim É o pior Sim O pior É o pior É o pior É, parça, você conseguiu. Sabe o que é triste? Toda vez que eu assisto um anime, eu falo pra vocês que eu compro uma camiseta, né? Eu tinha uma camiseta do Street Fighter que eu ganhei. Mas aí eu doei, porque eu pensei, mano, eu não sei nada de Street Fighter, então... Eu doei ela. Vou ter que comprar outra. Vou tentar outra vez. Mas já, sim? Você acabou de desmaiar, parça. Qual é o diagnóstico do Vega? Três costelas quebradas, o crânio tá fraturado, a perna tá deslocada. Sentiu uma leve preocupação dela com o Vega. Por favor, por que eles não estão juntos? Porque ele vai conhecer uma pessoa. Onde estamos? Vocês pretendem tratar do que em um lugar desses? Mas o que é isso, doutor? É... Que doutor? Xunli, o que está acontecendo? Fique deitado, quer? Ai, me larga! Xunli! O que é isso? Usa suas habilidades! Vai, Xunli! Que pena! Como é que chama lá? Como é que chama lá o... Tudo bem com você? Doutor, mas o que é que está acontecendo? K... K... É, parça, é, é, é. Quem é você? O que que é? É um prazer conhecê-la, senhorita. Eu sou o Bizão. Digamos, o promotor do torneio de luta que você assistiu hoje. Ah, ele é promotor. Achei que era o Vega que era o promotor. Isso não é possível. O jovem Key Masters vai ter que ficar aqui comigo. Ficar com você? Eu não tô entendendo. Minha linda jovem. Agora entendo. Não foi à toa que Vega se apaixonou. Ih, caralho, isso aqui perto. Vem cá, vem. Vem cá. Vai se revelar contra mim. Seja boazinha. O que você está querendo de mim? Apenas tratá-la como minha convidada de honra. Eu sou a convidada? Vamos, me dê a mãozinha. Vem longe de mim. Oh, realmente é muito corajosa. Não nega ser filha de Duval. Ih! Como é que você conhece o meu pai? Não conheço pessoalmente. Mas isso vai acontecer em breve. O que pretende fazer com ele? Então eram vocês que controlavam a Ashula, não é? Pois fique sabendo. E eu não vou deixar vocês se aproximarem do meu pai. Nossa! Vazou a calcinha ali. Ih, vazou de novo a calcinha. Não acha melhor se comportar direitinho para evitar essa pose demorável. Tinha um negócio assim no jogo, não tinha? Que ela abria as pernas para fazer algum ataque e vazava a calcinha dela. Será que seu pai vai gostar dessa sua pose? Menina travessa. Nossa, parece um velho falando. Olha a música de novo. Eu gosto pra caramba dessa música. Não, ela não vai ficar nua, velho. Ela não vai ficar nua. E estão gravando isso, velho. Isso que é o pior. Mano... 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 Que errado, velho. Vai acabar o episódio? Acho que vai, né? É, vai Nossa, mano, que errado, velho Que errado, velho Que errado Como eu falei, gente, se eu não me engano Nossa, eu lembro que muito antigamente Eu ficava vendo uns vídeos do... Como é que chamava ele? Ai, como é que chamava ele, mano? Não vou lembrar Ele é um youtuber Ele falava um monte de easter eggs de jogo E, tipo, teve um que eles comentaram Que toda vez que a Chun-Li fazia um golpe Não sei se era o golpe que ela fazia o helicóptero lá Que ela ficava com as pernas pra cima, assim, toda aberta Vazava a calcinha dela E, tipo, nossa, eu lembro que ele citou que os... Que os chineses ou japoneses Esses caras pervertidos aí Ficava toda hora, tipo, fazendo o golpe Só pra... Eu vou ver a calcinha dela Então, mano E aí, se eu não me engano Numa atualização do jogo Mudaram isso Não mostraram nada Mas eu senti que foi uma referência, tá ligado? Tipo, vazar a calcinha dela duas vezes Eu acho que foi uma referência isso Até porque é um anime Provavelmente foi feito por japoneses Os japoneses são todos tarados Enfim Todos não, vai A maioria Não quero generalizar Mas a maioria é tudo tarado Sobre o episódio Gostei daquela mulher lá A White lá Que não peguei o primeiro nome Acho que é Kami Não vou lembrar É... Do jeito que foi apresentado Parece que ela é um personagem do jogo Mas eu De novo Nunca ouvi falar Nem daquele cara lá Nem dela Nunca vi na minha vida É... Mas eu achei interessante A background dela A backstory, na verdade, né? Que ela é uma ex-militar Tipo, ex... Ex... Ex-cia Ou FBI Alguma coisa assim E agora ela tá tipo Ah, mano Só me dá missão E eu faço Não quero saber dos detalhes Me dá missão Eu faço Acabou Interessante Só que ela tá sendo enganada, né? Porque o cara falou totalmente errado pra ele, né? Ele colocou o pai da Shuli Como se fosse um cara mau Rei do... Rei do tráfico Que tá se aproveitando disso Enfim Enfim Mas eu tô achando que o pai dela vai morrer, velho Eu não sei por que eu tô achando que o pai dela vai morrer Enfim Bom, era Espero que vocês tenham gostado dos episódios Espero que vocês tenham curtido Eu vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, falou e até Mais